Chegou o grande dia, mano! Tá, meus amigos, hoje chegou o grande dia, mano. Deu buscar o meu 350Z e não me... Tá, pega, molhou, molhou. Entra em choque, entra em choque. Rapaziada, é o seguinte. Ô, meu Deus, muito obrigado. Passou um ano em mim. Passou um ano e meio. Nossa, eu morro pra caralho. Passou um ano e meio. Ué! Meu 350Z ficou pronto. Tô indo lá buscar. Essa aventura foi o que você disse lá, meu Deus. Novo sócio dos cupim de terra agora? Agora sim. Rapaziada, meu 350Z ficou pronto. Tá lá em Barbários, Laranjal Paulista. Mano, vou andar com o carro, vou testar. Isso! Tô indo andar agora. Eu te espero aqui na Andrina, na oficina. Sai fora! Nunca mais meu carro vai voltar pra oficina. Ele tá todo... Todo certinho. Todo arrumadinho. Ó esse cara! Ah, cabelo e veia. A cara do enquadro. Tá baseadinha. Tão partindo pra São Paulo, então. E mano, a nossa primeira parada não vai ser lá pra buscar o Z. Vai ser numa revoada que a gente vai em São Paulo. Tem? Lá no Cris. A gente vai lá na casa do Cris primeiro. Vamos ver esse cubo. Nossa, não tem geladeira. Dá uma fera da mãe. Mas rapaziada, então mano, chega de enrolação. Vamos partir, mano, pra São Paulo nessa viagem da hora que a gente vai fazer pra lá. Rapaziadinha do gueto. Estou indo. E aí? Tô indo, mano. É nóis. Ei, irmão. Valeu, eu tô indo. Tô indo pra São Paulo. Se você botar um carro novo... Mano... Ah... Eu tô indo pra São Paulo. Pô, meu 350Z ficou pronto. Meu 350Z ficou pronto. E talvez... Imagina que Bidjão tenha um carro novo pro meu treinador. Ah, não, não, não. Olha, eu já tô devendo um carro pra minha avó. O Z vai vir pra casa? O Z vai vir pra casa, mano. E meu carro aqui junto pro seu? Lógico que não. Tô indo buscar. Quer vir comigo buscar? Mas você vai vir andando com ele? Não. Mais tarde. Você vai pro evento? Talvez o meu carro vai vir junto. Você vai vir junto com o meu? Talvez sim, pra nós acharmos o guincho. Ah, só isso que eu gosto. Não mostra meu carro. Será que não tem nada diferente nele? Ah, tá. Você vai pro evento? Vou. Já vai embicar tudo? É, vou... Cala sua boca aqui. Você já falou que eu vou comprar carro novo, já falou que eu vou... Mas você vai? Deixa eu falar no meu vídeo que eu vou fazer. Ô, Renato. Mas você vai comprar? Vou. Se der certo, eu vou. Carro novo! Carro novo! Tudo der certo, Deus abençoar, nós vamos voltar de nave nova. Você vai pra lá agora? Pra São Paulo? Aham, doente. O que você quer pra vocês lá? Não? Não, um não. Trai logo umas três pra nós. Mais três gatos pra nós? Mais cinco, seis, né? É, pode ser. É nós então? Isso, então fui. Aí eu já tava completando um carro de água aqui. Olha a cara do Coronado, vendo se o carro dele vai aguentar. Ai meu Deus do céu. Olha, tem um livre aqui, ó. Você acha que aguenta? Não aguenta, hein? Você aguenta? Eu aguento. Você acha que... Me liga o carro. Vai ficar bom, hein? Agora sim estamos preparados para ir. Comprei guloseimas, abastecemos, enxame o pneu do carro. Vamos, Coronado. Olha as guloseimas que eu comprei pra gente, cara. Ah, é nada. É, cara. Só que a gente tá indo fazer uma viagem grande. É, a gente tá indo fazer uma viagem. Nossa, mostra guloseimas, hein? É. Chips deles. Chips deles. Ah, não quero mais dirigindo, quero ir com medo. Não, eu vou comendo. Não. Nossa, choconildos. Aham. Olha, olha mais, olha mais. Ai meu Deus do céu. Muitas coisas, hein? Springs. Springs. Bebidas. Bebidas? É, mas não é alcoólicas. Ah, não é uma coisa não? Não, não pode. Nossa, mas gostosinho, hein? Gostoso, né? Nossa, eu vou pegar tão guetora, Edson. Imagina, eu vou aí. Não posso cair. Rapaziada, vai ser uma das únicas viagens que... Eu não estou dirigindo. Vocês estão me caindo? Mas segura aí que eu vou passar o cinto aqui. Toda vez você tá dirigindo, né? É, toda vez eu dirijo, cara. Toda vez. Agora nós estamos indo com o carro do Coronados. 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 Você acha que chega? Mano, chegar... Não sei se chega, mas que vai ser legal a nossa viagem. Vai ser? Vai. Rapaziada, não perde esses vlogs indo pra São Paulo, tá ligado? Porque, um, que o Coronado só dirigia. A gente pode morrer. Eu tenho carteira, então eu posso. Dois, que o carro do Coronado não é tão confiante assim pra essa grande viagem. Vê que me deu, então concorda com o pé suor. Olha, mano... O que que eu tô fazendo na minha vida em viajar com o Coronado? Eu tô confiando, eu tô confiando em você, cara. Essa bagaça não abre. Mano, eu tô confiando em você. Mano, tá vendo como que eu confio em você, cara? Eu vou colocar... Para de mexer no celular, cara! Eu tô colocando destino que eu já tô perdido, já. O cara saiu da esquina de casa e tá perdido. Como que eu cheguei em São Paulo, não sei. Por onde eu vou, meu Deus. Ele comprou até esse equipamento, ó. É, por não me perder. Pra colocar aqui? Aham. Ó, ó. Ó como ele vai, ó. Ah, esqueça tudo. Nunca me perco assim. Aí acaba a bateria do celular, ferrou. Mas eu vim preparado. Comprei um parabenco pra não acabar a bateria. Ai, o cara tá preparado, hein. Preparado pra essa viagem, ó. Olha. Novinho, tá bobo. Esqueça tudo, assim. Médios. Indo reto pra direita. Tudinho. Sério? É. Indo reto mesmo? Eu ia voltar e pegar a BR. Não tá vendo? Volta e pegar a BR, brincadeira. Rapaziada, voltamos só ao início. Voltamos a estacazera. Começou a BR. Ele começou a dar uma volta no quarteiro. Olha que ele sabe. Tava perdido. Ele saiu pra eu ir. Nossa, que nervoso. Aí ele cantou e falou assim. Voltamos a estacazera. Vamos começar daqui de novo. Vai recalculando a rota. Mais uma chance. Mais uma chance, ó. Gente, isso combinou 9 horas da manhã. Agora são 1h43. 1h43. Ah, só atrasou 4 horas. Já a parada tá lá, já. Só isso. Mano. Já, já. Ó, a gente tá saindo do lago, né. Mora logo ali, ó. Ficou dando a volta. Uns 20 minutos. Mas agora estamos indo na rota certa, né. Aí começou a viagem. Agora começou. Começou. Agora deles. Então, mano. Agora é só seguir a viagem, rapaziada. Vai ter aquele videoclipe pra vocês. Vai ter carro quebrando. Vai ter polícia parando. Vai pro novo. Vai ter carro quebrando. É, rapaziada. Passou mais ou menos uma hora e meia. É duas horas. Já, já. A gente tá chegando em São Paulo. Estamos na Castelo Branco já. A gente vai chegar por volta umas 7h39, por aí. Leonardo, tá comendo umas guloseimas? Tá, claro. Gostoso? Tá. Mano, a gente já parou. Colocou sem parar pra não ficar parando no hospedágio. Já comemos. Já trocamos ideia. Já conversamos. Falei mais ou menos qual que é a ideia de carro que eu tô querendo comprar lá em São Paulo. Mano, tô ansioso. Mano, tipo... É muita coisa que eu vou fazer lá em São Paulo, tá ligado? Tem esse bagulho que eu tô querendo comprar um carro. Também tem o evento de Drift, mano, na sexta-feira, que eu tô ansioso pra ver o meu 350Z novo, né? Pronto, com um motorzão com um JZ. Mas tá com 700 cavalos, eu acho. Um carro muito forte. Forte pra caramba, velho. E a gente tá chegando. E hoje à noite ainda, melhor de tudo ter revoado. Aqui é o posto, aqui é claro. Vai passar. Entrando a posta em trato, né? Vai parar no posto. Eu tô aqui, cara. Senão eu vou me gerar as calças. Eu vou me gerar as calças aqui, cara. Não dá mais pra cariça. Não dá? Vou matar o circo naquele pãozinho ali. É, cara. É, cara. É, cara. Matar você, cara. Então, gente, vamos seguindo então a viagem forçada aqui dentro do banheiro. Eu falei dez vezes coronário e não paro no posto. A última vez que eu tava vendo na São Paulo, você lembra que você fez comigo, né? O quê? Não lembro. Queria dormir já ou você ainda ficava assim que tava, ó. Nada mais. Ah, não. Não faz isso, não. Eu não falava em nenhum lugar que eu lembro. Eu não tô lembrando disso aí, não. Mano, é o seguinte. Mas bom, rapaziada, é isso. Vamos seguindo a viagem. Tô muito ansioso pra ver se eu vou conseguir comprar um carro novo. E pra ver se eu consigo fazer Drift Mode 250Z. Porque agora ele tá forte, meu parceiro. Vou ter que treinar pro grande evento, hein? Rapaziada. Então, mano. Aquele mega videoclipzão que eu vou fazer pra vocês. Um, três, dois, um. Segura, moleque. Cala a segunda parte. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Gente do céu A gente chegou morrendo de fome E eu vou mostrar esses stories pra você Vocês vão cascar Olha isso aqui, gente Gente, olha isso Mano, olha isso Ele botou fogo numa picanha Uma peça inteira de picanha Olha esse próximo story Ele saiu Mano, foi muito engraçado O Coronado saiu, ele foi lá Pegar um negócio lá no Narguile Olha isso Mano, olha a carne Véi, isso aqui não deu pra gravar pra vocês Eu consegui gravar só pelo celular Viu? Eu falei, como que eu vou gravar um vídeo pro YouTube E fazer o churrasco ao mesmo tempo? Não consigo Mano, foi muito engraçado, véi Olha a cara dele quando ele chegou Quer ver? Eu não gostei Agora, ó Tá desse jeito Churrasquinho deles Picanha O pão de alho, mano Vai queimar, véi Quer ver? O Coronado, pão de alho, meu parceiro Pão de alho, meu parceiro Tá pronto? Ah, queimou? Quer ver? Vamos virar aqui, ó Ih, queimou mesmo Olha, é bem na hora Se eu não viro a tempo, hein Muito bom dia, rapaziada Velho Ontem O bagulho foi doido, véi A gente ficou acordado Se divertindo Fizemos churrasco Tomamos uns gole Montamos narga E muito bom dia São Paulo Mano, essa cidade aqui Que nunca dorme É, rapaziada Ontem a gente chegou meio cansado Comemos churrasco Jogando videogame, ó Dormiu Porque hoje, meus parceiros A gente acordou muito cedo Que eu vou buscar meu 350Z Ontem eu ia mostrar pra vocês Só que eu acabei esquecendo Que é isso aqui, gente Se liga nesse store, rapaziada Que o Eric Mads postou, mano Do meu carro pronto É isso, mano Hoje a gente vai lá buscar ele Olha Se liga nesse store aqui, mano Mano, eu fiz escape Fiz motor Mano, tudo, tudo Olha ele terminando o mapa lá dentro, ó Gente do céu Se liga Olha isso Olha o teste do bichão Chama E o mais legal que ele tá fazendo Tchutu Tchutu Gente, ele tá tipo Tchutu 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 Mano, ele tá fazendo um barulho De motor japonês, mano Chama Olha que brabo, meu parceiro Olha isso Mano, ficou nervoso, rapaziada Eu não vejo a hora, mano De verdade mesmo De buscar ele, tá ligado De testar E hoje vai ser esse dia Eu vou chegar lá na oficina do Eric, tá ligado Vou pegar meu carro Vou levar ele lá pra Barbaros E vou testar, mano Eu vou andar nele pela primeira vez Depois de trocar o motor E, mano, eu vou fazer muito drift Vou pegar amanhã do carro de novo Porque saber fazer drift eu sei Mas o drift vai muito mais além disso, tá ligado Você tem que ter uma conexão com o seu carro Você tem que ter intimidade E nesse sábado agora, rapaziada Vai ter um evento Mano, da Drift Meet Organizado pelo Fiuk Que eu fui convidado a participar Mas pra mim participar, mano Eu tenho que estar bala No drift, tá ligado Então, hoje, sexta-feira Vai ser o meu dia de treinamento Pra mim amanhã chegar lá no evento do Fiuk, mano E, tipo, mandar bem, tá ligado Eu não posso passar vergonha Ficar rodando o carro E fazendo coisa feia, não Quero chegar conhecendo o meu carro E dar o melhor de mim Que eu sei que eu sei fazer, tá ligado Mano, eu tô muito ansioso Vocês vão estar ligados, mano Ontem Ontem, rapaziada O Eric mandou esse vídeo aqui pra mim E eu fiquei Velho, olha só o meu carro Tá do jeitinho que eu sempre sonhei, tá ligado Ó, gente Ele mandou dois vídeos pra mim Esse fazendo burnout Tá vendo, ó E esse aqui, ó Do meu carro fazendo Olha isso Mano, ontem quando ele mandou esse vídeo Eu já fiquei em choque, tá ligado Eu fiquei com frio na barriga Eu fiquei ansioso E, mano, olha isso Ó Mano do céu Meu 350Z, rapaziada Tá de um jeito Juro, tá de um jeito Que eu sempre sonhei na minha vida Porque eu sempre sonhei ter um 350Z Mas o 350Z Mano, com o motor todo forjado Todo preparado, mano E ainda pra rua, tá, rapaziada Eu tô fazendo ele pra ficar pra rua Tô fazendo documentação dele Então ele não vai ser só um carro De participar de evento Não, mano, eu vou no shopping com o carro Eu vou andar na cidade Eu posso buscar minha irmã na escola Mano, levar minha avó Pra andar de 350Z, tá ligado Mano, tem várias coisas Que eu quero fazer com o carro Quero usar mesmo o carro, tá ligado Porque, véi Esse projeto não foi barato Não, meu parceiro O bagulho ficou Foi caro, hein? Tô pagando ele até hoje Vamos, meu parceirinho Você já está preparado? Então vamos, então Que eu tô ansioso Tô com pressa Vamos, então? Então vamos, então Já escovou a lataria? Então vai, cara É, gente Eu já tô prontinho Você vai esperar o idiota Do coronado Se arrumar E nós já vai Mano, então é isso E eu vou deixando esse vídeo Por aqui, mano Espero que vocês tenham gostado Desse vlog, mano Vindo pra São Paulo Explicando mais pra vocês O meu 350Z E eu quero falar pra vocês Que durante essa viagem Quem ficou até aqui Deixa o comentário Do que você vai ouvir agora, mano E eu vou comprar um carro novo Isso mesmo que vocês ouviram Eu vou passar lá no T-Car E eu tô pensando muito, muito, muito bem Que eu vou sim comprar um carro novo E eu quero fazer toda essa surpresa Com meus amigos Então, essa vinda pra São Paulo, mano Vai ser só exclusividade carro novo Porque meu 350Z É novo É um motorzão novo Vai ser um novo carro E, mano Vai ter mais um carro Que eu vou comprar no T-Car Mano Que viagem é essa, meu parceiro? Mas aí, se você achou o vídeo até aqui, mano Comenta aqui, mano Porque poucas pessoas ficam até o final E só você que ficou até o final Recebeu essa informação E é isso Eu te deixei do vídeo pra que você gostou Até agora Valeu, falou E fui Fui